Salve, salve galera, olha quem eu trouxe aqui no canal, meu parceiro, esquece, esquece, não esquece, trouxe meu parceiro aqui com o anzinho, trouxe esse molecadinho aqui também, só melhor, trouxe ele aqui gente, se você não é inscrito no canal da Moção Vlog já vai se inscrevendo, deixa no like, pra gente ver com seus amigos, tamo junto, hoje o vídeo nós vamos fazer uma trolagem com a Juliana, mas embora, o vídeo é escravar pra você, oi? o vídeo é escravar pra você irmão, tá, sabe a Juliana, você exterminou né mano? Ficou sabendo? Fiquei sabendo se exterminou, e você já tá até com outra já, né? Tá até com outra já, só não pode falar quem é, mas eu acho que o pessoal já tá começando a desconfiar quem é, quero ver nos comentários, então gente, quem vocês acham que é essa menina? É Ele já tá ficando com outra já, então hoje, gente Exclusivo né, tropa? Exclusivo no canal do Clayton, saiu lá, hoje, vai sair hoje, o vídeo Ó tropa, lá no canal da Space, vai ter um bagulhozinho sobre o de menor e minha irmã Uh, sério? Vida a minha irmã, nossa Novidade aí, filho, tu viria o cunhado do Batatinha Não, não, viria o cunhado não, mentira Então, mano, eu pensei na atroge pra não fazer Com a Juliana, mano, você ligar pra ela e pedir pra voltar Só que menina que tá ficando com o Rua, ele tá ficando com você, a Juliana é um passado, viu? É, só, é tipo assim, é tudo pelo serviço É, é um trampo, mano, ele tá ficando com você, a Juliana, você vai fazer só uma atroge com ela só porque o povo pediu e ele não fica mais com ela e é com você agora Sucesso pra vocês Vou ligar, pode ligar? Liga pra ela aí Vai, deixa o bobão entrar aqui Liga Acho que eu vou arrumar Vai Liga Você tá me dando mensagem pra ela? Só o senhor, senhor, senhor Você jogou em aqui Fala, hein, vai ser chão Agora você fica mais mal, né, cruzão Ela, você vai esperar ela responder mesmo? Hoje, você tá me mandando mensagem pra ela, né, pra combinar Ah, gente, hoje já é outro dia Tô aqui com o meu parceiro Juan Nossa, meu parceiro E o conteúdo que você quer gravar, mano, qual é? Mano, é a continuação daquele lá, irmão Ainda terminou de gravar aquele lá Você vai ser a fute de mim Você vai ter que ligar pra Juliana, irmão Não quero nem saber Vamos falar o que pra ela? Ah, irmão, ontem Tipo assim Você tem que chegar, ligar pra ela E falar assim Quero voltar Tipo, quero voltar Quero Quero Não, e o pior, gente, nem é isso O pior é que ele tá ficando com outra pessoa Tá, isso que é meu mesmo E ele Mas, mano Quem é a menina que Não, não pode falar Garota aí Garota que o Juan tá ficando Isso é só um conteúdo pro canal da Mansão Vlogs, demorou A gente vai ligar pra ela Mas eles já são Eles são amigos hoje, né Vocês estão de boa Eles não tem mais nada Não tem só amizade mesmo E ele vai ligar hoje pra ela E vai Fechar a porta aí, irmão Ele vai ligar hoje pra ela E vai Pedir pra voltar com ela Só que A menina que o Juan tá ficando aí Se você ver esse vídeo Não tem nada de mais, tá bom? Ele só vai fazer isso E depois ela vai falar pra ela que é trollar E a gente vai ficar por isso mesmo, entendeu? E é isso, irmão E é isso Vambora Já vai ligar já? E aí Tá ouvindo? Você tá bem? Oi Acho que tem que desligar Tô aí E você Tô bem Deixa eu te falar Tô com uma coisa pra te falar Que eu já tô Desde a época que nós parou De ficar Que nós terminou Ah, não sei É boa pra mim Não sei se é pra você Tipo assim Tá, fala logo Eu queria saber Eu queria saber Se você não voltaria comigo Então E aí Ué, mano Mas tipo A gente conversou E passa A gente terminar E tipo Com nossos lábios doidos Não tem a cor E agora Você vai descer E aí, mano Então você não quer? Não sei, mano É que tipo É complicado A gente tomou decisão Falou pra todo mundo E tipo Oxe, mano Não tem nada a ver Todo mundo É Mas aqui não dá gente Também Mas vai ter problema Se eu namorar com outra Não tem nada a ver Mano Tipo assim Você é solteiro Tá ligado Mas tipo Não Mas então eu namoro com outra E você namora só comigo Mano Que eu sou ciumento É que eu sou ciumento Ah, eu não sei Mas eu perdi Nossa E aí Você tá pensando Você tá pensando Não, eu espero Em paz Tipo assim Mas me responde logo Porque quem der a resposta Primeiro, eu namoro Ah Fala sério Né Nossa Tem coisa que nunca muda mesmo Sai Ó Você tá zoando Com a minha cara Que se você não tiver Eu vou te quebrar E aí Você quer voltar comigo ou não? É Ué Eu quero Mas você vai voltar comigo Voltar contra? E aí E aí Osório Trolamo Vou puxar os Osório Pelos cabelos Trolamo Trolamo Foi trollado Né, parceiro? Foi trollado Nossa Que legal Gostou? Amei Que bom Adorei Vai Vai É bom Porque se você Namorar com outra Aí você vai ver Vamos ficar escudo Tô louco, mano Eu falei Acorda e desaparece Tá, desculpa Tá, desculpa Tá, desculpa Tá, desculpa Tá, desculpa Tá, desculpa Tamo junto Nossa, irmão E agora Você viu? Ela ficou brava Ela ficou brava Tipo, mesmo Tipo Ele falou Tá, tchau E ela falou Tá bom, tchau Sabe por quê? Porque ela falou assim Que é Você quer voltar? Ela falou Aí eu falei Quero Mas eu falei Não Ela falou Vou pensar Eu falei Quem responder primeiro Eu aceito Eu falei Mas você acha que ela vai ficar brava com você, irmão? Acho que não, mano Acho que ela vai ficar de boa Você acha que ela vai ficar brava? Não Mas vocês são amigos hoje? Vou deitar Me acertei Deu ser louco Você vai falar alguma coisa? E aí? Vai Vocês são amigos ainda? Vocês não Até amigos ainda Ninguém brigou não Até É raro, pô É raro isso, sabia? É raro, né? As outras falaram Que é raro Terminar e ficar amigo ainda Da ex Esquece Esquece, né? Tem que ser E pior Que ela vai ficar aqui Eu também E outra pessoa também Por que a menina É pra morador? Ela é cantora Ela fechou a conta Ela se fica E a irmã dela? Vai embora? Vai A irmã dela Acho que vai Só ela vai ficar? Só ela O que você acha disso, Val? Por que você expurrou? Com a Juliana Ou com a outra? Eu ainda gosto muito da Juliana, né? Mas Se os dois estão amigos Parce O Juan tem que ser feliz Com quem ele quiser E você, amor? Hum? Eu acho que o Juan Tem que ir Se perguntar Ah, eu gostei dessa menina também Mas Eu gostava da Juliana também Sei lá Não sei As duas tem alguma coisa parecida, sabe? Sim, as duas é igual Mas tem alguma coisa idêntica Então eu acho que o Juan Né? Ele... Ele gosta de meninas iguais Ele gosta de meninas parecidas Ele terminou comigo e procurou outra Do mesmo jeito pra ela, né? Não, não Não Nada a ver É E aí, irmão? Você tá feliz com a saúde? Tô, tô feliz Tô firmão Firmeza? Firmão Firmão Aí que queria que o Juan Trabalhasse a Juliana Nossa, ela tá bolada agora Vocês acham que ela vai ficar brava comigo, hein? É E tipo assim, eu não sabia que ele tinha terminado, gente Eu realmente não sabia que ele tinha terminado Quando eu chamei ele pra gravar essa teoragem Porque eu fiquei uma semana fora da emoção E aí, quando eu voltei, ele tinha terminado Você é maior, você é maior, você é pagão, hein, mano? E essa camisa aí? Ah Hoje é dia, né? Hoje é dia, né? Hoje é dia, né? Do Paris Daqui a pouco o joguinho Quero ficar tranquilo, Alex Só de boa assistindo o joguinho do Paris É, esquece É, esse fio Opa Enfim, gente, esse foi o vídeo do canal da Mação Se inscreve no canal, deixa o like É nóis, tamo junto Deixa o like, mano Deixa o like aí Deixa eu deixar aí, irmão Dá o papo Dá o papo Irmão Irmão Dá o papo, irmão Então, família, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, inscreva no canal Ninguém aqui tá bravo com ninguém, né? Osório Ninguém aqui tá bravo, tá de boa E obrigado por ter assistido nós Tchau É nóis, gente Tchau, beijo Dá tchau, amor Tchau Dá tchau, Val Val, seu novo visual Val, seu novo visual Até combinou Val, 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 Val Óbvio que eu soltei assim